Olá, estamos de volta com mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer participou hoje da posse da nova procuradora-geral da República, Raquel Dodi. Vamos então falar com a repórter Mara Kenup, que tem os detalhes para a gente. É com você, Mara. É isso mesmo, Carolina. Pela manhã, o presidente Michel Temer presidiu a cerimônia na sede da PGR aqui em Brasília, em que deu posse a nova procuradora-geral da República, Raquel Dodi. Bom, estavam presentes também a cerimônia os presidentes do Senado, Eunice Oliveira, da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do STF, Carmen Lúcia. Raquel substitui Rodrigo Janot, que deixou o cargo após quatro anos à frente do Ministério Público Federal. Ela foi indicada para o cargo pelo presidente Michel Temer a partir da eleição interna da Associação Nacional dos Procuradores da República. Ela foi escolhida em uma lista tríplice, enviada ao presidente para, sim, fazer a sua escolha. Bom, no discurso de cerimônia, no discurso de cerimônia, o presidente Michel Temer voltou a falar da necessidade da harmonia entre os poderes. Ele também parabenizou a Raquel Dodi e destacou a importância, o papel da mulher frente às instituições brasileiras. É a primeira mulher a ser procuradora-geral da República, ao lado hoje da doutora... Ao lado da presidente da Corte Suprema, ao lado da presidente do Superior Tribunal de Justiça, ao lado da advogada-geral da União. Portanto, exercem todas funções fundamentais no nosso sistema e todas elas têm uma mais absoluta convicção. Já ouvi a doutora, a presidente Carmen Lúcia, a doutora Grace, enfim, todas, a presidente do STJ e sempre, sempre percebi este apreço pela Constituição. Já a nova procuradora-geral da PGR, Raquel Dodi, disse que não tem faltado recursos e instrumentos legais para que o Ministério Público Federal cumpra as suas funções. O Ministério Público deve promover justiça, defender a democracia, zelar pelo bem comum e pelo meio ambiente, assegurar voz a quem não a tem e garantir que ninguém esteja acima da lei e ninguém esteja abaixo da lei. Não nos têm faltado os meios orçamentários, nem os instrumentos jurídicos necessários para fazer cumprir a Constituição. Estou certa de que o Ministério Público continuará a receber do Poder Executivo e do Congresso Nacional o apoio indispensável ao aprimoramento das leis e das instituições republicanas e para o bom exercício de nossas atribuições. A partir de amanhã, 193 países se reúnem em Nova Iorque, nos Estados Unidos, para mais uma Assembleia Geral da ONU, a Organização das Nações Unidas. O objetivo é debater questões que afetam a população de todo o mundo. O encontro conta com a participação do presidente Michel Temer, que já está a caminho dos Estados Unidos. E a nossa equipe da TVNBR já chegou a Nova Iorque e acompanhou de perto como estão os preparativos para receber líderes de todo o planeta. Nova Iorque, centro financeiro do mundo, cidade de muitas etnias, entre os mais de 8 milhões de habitantes. O som das buzinas e das sirenes como trilha sonora. Uma vez por ano, Manhattan se transforma de Ilha dos Arranha-Céus e do trânsito de táxis amarelos para a capital do mundo na Assembleia Geral das Nações Unidas. Durante a Assembleia Geral da ONU, representantes do mundo todo estarão reunidos aqui, discutindo paz e segurança, desenvolvimento sustentável e direitos humanos. A partir de amanhã, todos esses mastros vazios estarão prontos para a reunião, com as bandeiras de todos os 193 países que fazem parte da organização. É o dia mais importante do ano para as Nações Unidas. E desde o domingo, a polícia de Nova Iorque já está reforçando a segurança, fechando ruas e colocando mais carros para trabalhar. Na sede da ONU, funcionários levam os últimos cartazes e equipamentos para o prédio principal. Este jornalista, correspondente internacional de uma rede chinesa, diz que desde 2007 cobriu quase todas as Assembleias. Ele acredita que entre os principais temas a serem discutidos este ano estão a Coreia do Norte e a crise dos refugiados. Este ano é muito especial. O mundo vem a Nova Iorque e literalmente todos os grandes líderes no mundo vêm aqui. Não há nada como a Assembleia Geral. Enquanto nossa equipe acompanhava os preparativos para a Assembleia, encontramos a vice-presidente da Argentina deixando o prédio da ONU. Ela veio representando o seu país e vai discursar na Assembleia amanhã. Esta é a primeira vez que ela representa a Argentina nas Nações Unidas. É uma emoção muito grande, é uma honra enorme e uma responsabilidade poder estar aqui representando os argentinos, o povo argentino e o presidente Macri também. Ela diz que o que espera da reunião é poder debater temas centrais para o desenvolvimento mundial. Escutar todos os países e, sobretudo, os países líderes do sistema internacional, para ver como, sobretudo no tema Agenda 2030, os objetivos do desenvolvimento sustentável, podemos pensar no financiamento desses objetivos. E os objetivos do desenvolvimento sustentável devem ser um dos temas centrais da próxima Assembleia Geral, que começa amanhã com o discurso do presidente do Brasil. Nova Iorque está pronta para ouvir. O Banco Central divulgou hoje o boletim Focus com as projeções do mercado financeiro. A expectativa de inflação caiu mais uma vez de 3,14% para 3,8% ao ano. Permanece assim bem abaixo do centro da meta de 4,5% estabelecida para este ano. Analistas e investidores mantiveram a estimativa para a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 7% ao final de 2017. A projeção de crescimento da economia também foi mantida em 0,6% neste ano. E a Fundação Getúlio Vargas afirmou hoje que a recessão do Brasil chegou ao fim. Segundo a FGV, a economia brasileira apresentou crescimento em todas as bases de comparação. Os destaques positivos vieram da agropecuária, extração mineral, indústria de transformação, comércio e transportes. O monitor da FGV estima mensalmente o PIB brasileiro em volume e em valor, tendo como base a mesma metodologia das contas nacionais do IBGE. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Para rever as reportagens, basta acessar o YouTube e toda a nossa programação também está na internet. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal.